Fala meu povo, Rafael Andrade aí de novo. Mercado Pago não tá dando pra eu pedir o cartão pré-pago? Não tá tendo como ter o cartão Mercado Pago? E agora? O que a gente faz? Eu preciso de um cartão pré-pago? Preciso de um cartão? Eu preciso de um cartão. O que a gente faz? Ó, vamos embora galera. Existe mais de uma opção, mais de um meio de você pedir cartão. Você precisa de um cartão pré-pago? Beleza? Não existe só o Mercado Pago. Existem outros meios aí também. Mercado Pago é melhor, particularmente eu considero um dos melhores. Existem outros também que são bons? Existe. Com as mesmas opções do Mercado Pago? Nem sempre. Mas pode ser que sim. É o seguinte galera, eu não vou falar muito das empresas não. Eu vou fazer melhor do que isso. Porque você precisa do cartão, você não precisa ficar ouvindo lenga-lenga aqui no YouTube. Você precisa na verdade pedir seu cartão pré-pago. Cartão pré-pago, vou deixar aqui. A primeira opção, o cartão pré-pago, vai te devolver 1% do que você gastar. Pra você pedir ele, você tem que colocar R$20,00 lá. Esses R$20,00 eles não vão utilizar eles. Esses R$20,00 é pra você utilizar. Porém, normalmente, você vai recarregar R$10,00 e vai ganhar mais R$10,00. Ficou os R$20,00 lá. Show de bola? O segundo cartão, esse primeiro cartão aí, ele não tem opção de conta, de fazer TED pra ele, igual o Mercado Pago tem. Ele não é uma fintech ainda. Essa empresa ainda não é uma fintech pra você estar utilizando ela como fintech. Porque, óbvio, você utiliza o Mercado Pago. Mas é bem semelhante, tá quase no nível do Mercado Pago. Eles até emprestam dinheiro. Dinheiro, eles te cobram juros. Tá? Primeira empresa, eu vou estar deixando aí no link pra você pedir seu cartão pré-pago. Segunda empresa, é muito parecido com o Mercado Pago. Você pede seu cartão pré-pago gratuitamente. Você abre a conta e pede seu cartão pré-pago. Vou estar deixando no link aí também. Demais empresas, eu vou escrever nelas aí porque eu não tava querendo nem que esse vídeo chegasse em dois minutos. Tá? E vai acabar que eu acho que vai passar dos três. Não sei. Eu tô querendo fazer bem rapidinho aqui pra ajudar vocês. E caso de dúvida, vocês chamam no comentário, chamam no WhatsApp. E vamos embora. Vamos tirar as dúvidas aí. E vou pedir pra vocês aí se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Deixar aquele seu super like. Seu super like, aquele joinha. Aquele joinha que aparece assim. Deixa aí pra gente, tá bom, galera? Agradeço muito a vocês pela audiência, pela paciência, pela inscrição no canal. Caso de dúvidas, pode me chamar aí. Fiz bem rapidinho esse vídeo. É aquele super básico mesmo. Só mesmo deixar os links aí pra vocês. Pra vocês poderem estar se inscrevendo aí na empresa que você achar melhor. O que for melhor pra vocês. Se tiver dúvida, pode chamar no WhatsApp. Porque eu tô fazendo bem rapidinho mesmo. Pra você não ficar demorando ver o vídeo, tá? Tô fazendo muito detalhado hoje, não. Se quiser, depois eu faço um detalhado. Grande abraço. Fiquem com Deus.